Francisco Júnior Responde de hoje, novamente no perfil de um vídeo um pouco mais explicativo, que vale a pena explicar essa resposta que já foi dada no nosso canal, mas é uma dúvida muito pertinente aqui no canal também, e muita gente comete esse erro, mas vamos lá. Veio do nosso amigo André Luiz Gomes, 7074. Meu número de entrada para bateria externa, estou pensando em colocar uma de 12V 40A, visto que o fabricante fala que pode pôr bateria externa de até 80A. Então André, eu particularmente acho que uma bateria de 80A é o limite, mas a minha recomendação no máximo é de 60A para os nossos clientes. Eu acho que a bateria de 7A original, você colocando uma 10x maior, que seria de 70A, é o limite. Então, 60A para mim é a minha recomendação. Mas ele vai carregar sim uma de bateria de 80A, vai demorar mais tempo, mas vai carregar. Para mim colocar essa externa, eu tenho que desconectar a bateria 12V 7A, que é o do no-break? Sim, você não vai encontrar isso no manual, mas é uma recomendação que nós fazemos sim, eu vou te explicar o porquê. Ou posso pôr a de 40A externa, sem desconectar a interna, que o meu no-break tem entrada para a bateria externa de até 80A. Então, pela lógica, paralelismo, você soma a corrente entre elas, a corrente em horas, AH. Então, 40A mais 7A se tornaria 47A, você estaria dentro da margem que o fabricante está indicando e até que a gente indica. A gente indica até 60A, porém, são baterias completamente diferentes. A bateria interna é a corrente que ela fornece por hora, 7A por hora. A externa, 40A por hora. Então, ela não vai se potencializar. Qual que vai descarregar primeiro? A interna. Então, ela começa a roubar a carga da externa. Da mesma forma, é o carregador quando ele flutuar, né, e equalizou as duas baterias, mas a interna, ela vai carregar bem mais rápido, né, porque é uma bateria menor. Então, a externa vai demorar mais tempo para descarregar e ela vai roubar a carga da interna. Então, vai virar um conflito de corrente. Já aconteceu casos aqui na empresa, o cliente tem engatado uma bateria externa sem desabilitar a interna e o equipamento não funcionava de tipo nenhum. Inúmeras vezes já aconteceu isso. Nós só desconectamos, isolamos os cabos e devolvemos o equipamento para o cliente. Falamos, ó, seu problema é que suas baterias internas estavam conectadas. E elas já tinham dois anos de uso. Mais outro motivo. Vida útil. A vida útil de uma bateria selada, VRLA, regulada a válvula, essas baterias de gel que vai dentro desses equipamentos, já tem vídeo aqui no canal, já mostrei sobre isso. O ciclo dela é de 300 a 1.000 ciclos. Então, ela vai sim romper o seu ciclo de um ano a um ano e meio, estourando no máximo dois anos. Dois anos é a garantia de uma bateria externa. Então, a vida útil de uma bateria externa é uma média de três a quatro anos. Então, com dois anos, a bateria interna se rompeu. Ela não tem mais vida. Ela não tem mais vida útil. Ela não tem mais ciclo. Ela vai danificar e comprometer o funcionamento da externa. Resistência interna. Bateria é mensurada pela capacidade de armazenamento. E isso é calculado através de impedância. A impedância de uma bateria de 12V 7Ah é, em média, de 30 a 45mAh. Quanto menor a corrente da bateria, maior vai ser a resistência. A resistência de uma bateria de 45Ah é de 9 a 12mAh. Com o clube, você faz um paralelismo de impedâncias com resistências diferentes. Então, esses foram alguns dos motivos pelo qual você não deve conectar uma bateria com total diferença, com total topologia indistinta de uma da outra. Você faz um paralelismo de baterias da mesma corrente, se possível até mesmo do mesmo fabricante, que eu já mostrei aqui no canal, varia muito de fabricante para fabricante a impedância interna. E da mesma data de fabricação. Não adianta também você misturar a bateria velha com a bateria nova. Então, assim, se você quer ter uma vida útil, saudável da sua bateria externa, elimina. Você vai ter uma autonomia bem mais ampla do que você deixar as duas aí conectadas. Vou deixar um vídeo aí, onde tem mais cálculos sobre esse tema, que é um tema que muita gente erra, gente. Muita gente erra. E, ah, mas por que o fabricante não comenta sobre isso no manual? Não é interesse do fabricante comentar isso. Essa que é a verdade. Aqui eu não estou vendendo no break, eu estou vendendo ideias e soluções. A gente convive aqui no laboratório constantemente com esse tipo de problema, tendo que só desconectar a bateria interna, porque o cliente não desconectou e comprometeu o funcionamento da bateria externa. Tem vídeo aí no canal mostrando isso. Show de bola? Espero que vocês tenham gostado mais desse Francisco Gino Responde, nesse perfil. Enquanto for uma resposta mais complexa, eu vou estar sempre fazendo esse conteúdo aqui, que eu acho que é mais explicativo, e me aproxima mais aí de vocês. Chama que é nóis. Tchau, tchau, tchau.